Chiquititas! Chiquiti... Valga, chame Chiquititas, vá. Chama o resto de Chiquititas, Valga. Chiquititas! Dê a pata! Chame a pata, chama a pata. Vá, vá, quero brigar com vocês. Pra vocês, bom dia, viu? Não dei bom dia pra vocês direito, não. Irmão, podemos entrar. Entra, Chiquititas! E vem a vontade de dançar com as caçadas. Só tem que escutar com a missão. A pata é a pata, a chupa vai. Tá bom, Chiquititas! Não dá muito, meu. Bom, Chiquititas, Marikaze! Um monte de Chiquititas viadada é essa? Essa música de coisa, ó. A gente tá dançando funk, meu? Eu, hein? Ó. Aqui do orfanato hoje é por conta que o pessoal cortou a renda do orfanato. Temos só uma banda de ovo pra vocês dividirem. Por quê, gente? Porque Reinaldo comeu o marreco, que dava os ovos. Comeu, matou o marreco, comeu o marreco. Pronto, o cuscuz que tinha eu comi. Olha a briga, olha a mosca. Pata. Infelizmente, tá aqui, dividam. Ei, pelo amor de Deus! É prato! Cuidado, minha gente, pelo amor de Deus! Ei, pau! Noitado que arruma o pavo, o pessoal com o prato. Me já tá desnutrido. Por isso que eu só como sereiais e não divido com essas nozinhas. Ei! Olha, nozinhas, eu vou ser adotado. Fica essa amigada. Eita! Horrorosa! Minha... Que foi aquele jogo aí? Biscoito, foi? Palhaça! Ô, minha gente, onde é que você arrumou biscoito, Cris? Meu pai me adotou e me biscoito, trouxe dos estrangeiros. É dono do treloso, é? Eu soube que Cris foi adotada. Só a gente que não apareceu... Eu sei por que você quis viver adotada. E suportável, suportável. Vai devolver um mês, vai devolver. Vai devolver o primeiro dia. O que você tem a dizer, Pata? Quá, quá! Vamos, vamos, vamos. O passeio diário. Eu não quero brigas. Eu sem entender seu look ainda, viu, Cris? Vamos ir pra Pótamo. Vai, mosca. Fede igual a mosca, amigo. A irmã Cacilda fez a contagem das chiquititas. Estão todas aqui. A Carminha é a bruxa, não é chiquitita. É, cadê? Aqui, fizeram as contagens das chiquititas. Mamãe tá ali na frente. Conversei tanto com a Cris pra não levar tiro por aí, Cris. Brusa toda rasgada. Pata, acorda, pata. Bota ovo, marreca. Faz coquá. Quero água, água. Tô com sede. A água não é disponível assim em todo momento, não, pra vocês, não. Vou liberar um copo, cada um vai dividir, entendeu? O que é, hein, Cão Pabllo? Só o Ledo, esse menino. Parece que a mão só tá a cabeça ali atrás. Coisa estranha esse ângulo que eu peguei, Cão Pabllo. Ai, hoje eu tô preguiçosa. Quero só milho. Joga milho na galinha. Co-co-co-co-co-co-co-co. Vou desplosar, meus amores. Pra quem malhasse, eu me costumo sorrinhado. Beijo. Gente, a titia já desceu pra olhar vocês, viu? Venham. Aqui, por favor, todos descendo, chiquititas. Devagarzinho, Reinaldo. Devagarzinho, Reinaldo, pelo amor de Deus. Deixa a bolsinha aí, deixa a bolsinha aí. Porque o menino vai bater em você. Depois faz bug com você e você não sabe por quê. Pai com isso. Oxe. Tiago. Ajeita essa bunda, Tiago. Vira de costas. A bunda tá toda estranha, Tiago. Ajeita essa bunda. Uma parte isso. Essa parte aqui tá mais caída que essa. Pronto. Então, chiquititas, ó. Tá aqui, certo? Vai ser um gelo pra cada uma de vocês. Pra vocês chuparem. Tá? Esse é o almoço, inclusive pra você. Tá realmente precisando, tá? É dieta, é diet. Chiquititas, venham. Vamos brincar um pouquinho no parque. Peraí, a gordona vai na frente. Não passa todo mundo aqui, não. Peraí, Reinaldo. 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 Peraí. Se cair mais no povo lá atrás. Vem a pata. Com a pá. Com a pá. Reinaldo, devia ser o último. Porque essa escada caiu. Venha, venha. Vai, Cris. Vai, moço, cara. Essa é a não chiquitita não, mamãe. É de onde? É de onde? É de onde subindo? É que tem a ver. Eita. Isso é outra novela. Ernestina. Ernestina, vem Ernestina. Nada a ver, mamãe. Aí, nesse mês, nada a ver. Vai. Chiquititas. Olha. Tem dois pais aqui que ainda adotar, viu? Esse casal aqui que ainda adotar. Vamos fazer o nosso clipe pra eles, viu? Oi, mamãe. Quer isso? Parece uma largata. Fica direito. Reinaldo, cubra esse... O cu na cara de mamãe, Reinaldo. Cuidado com o macaco louco lá atrás. E vem a vontade de nascer. Escutou as caçaram. Ei! Ei! Pega o macaco louco. Ele não curta o macaco do macaco louco. Pega aí. Segura. Vamos. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Valeu. Ei, pê! Vamos lá, preenal. Meu Reinaldo. Olha o Maguinho. Tá lompado, Reinaldo. Pelo amor de Deus. Tá lompado. Tá parecendo uma bola, Reinaldo. Sai de cima de cá lompado, Reinaldo. Meu amor... Meu amor... matar o pobre. Vem, ó, segura aí. Ajuda aí, ajuda a bola gigante. Ninguém sabe mais o que é bola. Acabou a brincadeira, vem. Queria adotar alguma criança dessa? Querem tudinho. Muito bem, mas a gente vai... É aqui o João Pizza tem que respeitar, colega aqui em Caruaru, ó, e uma pizza de um médico, né, gostei? Pata, pata, ei, tira esse zoião de cima da comida, viu, pata? Baixa o pajelo, tá? Isso aqui é pra Ernestina, Ernestina! Ernestina tá comendo bem? Só pro pessoal, só pros professores. Ei, ei, essa cerveja é o quê? Pode beber no alfanato, bora, bora, larga a cereja do chão. Você é besta, vai ser uma azeitona? Eu, hein, palhaçada? Vai, chupa gelo, pega gelo, chupa gelo. Cadê o gelo? Olha, bebeu de cerveja. Pra quem já viu uma chiquitita, bebeu cerveja, cerveja doido, quer acabar com o programa? Palhaçada, vai chupa gelo? Que golinho, alcoólatra, cachaceira? Péssima. Agora eu vejo, porque os coleguinhas tão tudo assim, chadinho, né, menino? Olha pra isso, Reinaldo. Olha, Reinaldo. Venha, você tá de dieta, mas venha, vá. Olha a boca de mamãe, fecha a boca, mamãe. Mulher não chore, não, por causa dele, mulher. Deixa eu chorar. Não vale nada, não. Eita, olha. Chorando. Tô aqui, deu entrevista pro colega aqui, ó. O fofinho, fitness, né? Dando de carão. Pro SBT, o canal dele, aqui as coisas, câmera ali atrás. Não entendi o que, Reinaldo. Desça, Reinaldo. Bota pra descer, vá. Não tem nada a ver, Reinaldo, aqui não. Desça, não. Pelo amor de Deus. Desça, desça. Não tem nada a ver, não. Desça, Reinaldo, desça. Nada a ver, não. Todo mundo querendo se encaixar. Pode pedir um toque pra mim. Vai a pé. Vai perder um pouco desse bucho. Vai-te embora. Fedorento. Se oriente. Vai caminhar, vamos embora. Deixa eu ir. Vai chupar uma manga. Tem manga ali, Reinaldo. Não me dê dedo, não, Reinaldo. Palhaçada. Pega um ônibus. Eu gosto dele mesmo. Ei, meu povo. Tem alguém de São Luís aí? Pronto. Dia 10 de dezembro vai ter show meu lá. São Luís, tá? Avisa pra todo mundo que vai ser lindo. Eu vou deixar aqui o link pra compra dos ingressos daqui. E só subir o RAM até aqui em cima. Pra quem não gosta de comprar pelo site, vou deixar aqui, ó. As informações onde tá vendendo nas lojas físicas, tá, gente? E todas as informações do show. Vamos embora. São Luís vai ser lindo. Todo mundo pra chegar aí. Aí uma pessoa que mais erra digitando no mundo sou eu. Acho que vocês pensam que sou analfabeto, né? Acho que na verdade deve ser mesmo. É a rasta. Arrasta aqui, São Luís, ó. Senhoras e senhores, peço a todos que, por favor, coloquem os óculos escuros. Porque o sol chegou. Hoje poderia ser um dia normal, mas não é. É um dia que, se você repara bem, aqui, ó. A perna tá bem mais grossa, tá? Um pouco mais dura que o normal. Perceba o dedo. Bem feitinho, bem bonitinho, bem rosado. Então a pessoa que só vê isso aqui, passou. Viu essa parte do corpo, pronto. Apaixonou. Entendeu? Não precisa nem subir pro resto, porque o resto já é muita tentação. E quando eu faço esse movimento aqui, ó. Ó, o braço subindo e descendo. Tá vendo? Sou aquele tipo de homem que você só precisa ver um pedaço do corpo. Pra desejar todo o resto. Não, não. No corpo você não é normal, é natural. Entendeu? Porque até eu mesmo, às vezes, fico sem acreditar. Porra. Sabe um suco de uva em caixa? Pronto. Sou eu. Suculento. Forte. Composto. Sabe o queijo da goiabada? Pronto. Sou eu. Perfume pra quê? Esse meu cheiro natural. Risar, uma coisa assim. Deixa qualquer pessoa no chão. Tudo é do pai. Sou pecado e pecador. Bem mais forte é o meu senhor. Que me culpa com amor. Sou um carneirinho do senhor. E aqui o meu vovô. Por amor.